Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês barca de frutas, tá? Bem natural, bem delicioso, tá? Eu vou explicar sobre essa barca de frutas, é algo super simples, tá? E muito saboroso. Tem alguma diferença, sim, em algumas coisas, espero que vocês gostem. O que eu vou usar na nossa barca de frutas, pessoal? Vou usar a banana, tá? Manga, o mel, pessoal, o mamão, tá? O abacaxi e no caso aqui do coco, é opção para cada um de vocês em casa, tá? No caso, pode usar a água de coco, colocar em cima das frutas ou então os pedacinhos de coco, porque quando o coco é verde assim, ele é bem molinho, aquela papinha do coco também pode usar, tá? Eu cortei aqui, pessoal, o mamão, cortei a banana, a manga e o abacaxi, tá? Tá tudo cortadinho. Eu vou montar aqui tudo nessa barca, tá, pessoal? Dá mais ou menos para umas 5 ou 6 pessoas, tá? Então eu vou montar aqui direitinho a nossa barca com as frutas, para poder vocês terem noção como fica assim, super organizada, tá? As frutas ficam muito saborosas também, tá? E com certeza, todos em casa gostam de abacaxi, né? Gostam de manga. A única diferença aqui, pessoal, é o mel, tá? O mel que eu vou colocar, em vez de colocar assim, creme de leite, leite condensado, eu estou fazendo um negócio assim, mais natural, tá? Espero que vocês gostem da sugestão, pessoal. Agora aqui eu vou colocar a nossa manga, tá? Que dá uma visão muito bacana, por causa das cores da fruta, né, pessoal? Ó. Super prático de fazer. Ó. Aqui está a nossa manga. Aqui, pessoal, eu usei duas mangas, tá? Usei quatro bananas, banana prata, tá? Estão todas bem lavadas. Eu, primeiro, eu faço a higienização das frutas, tá? Depois que eu vou descascar, tipo a manga ou abacaxi, para poder eu começar a cortar e utilizar o necessário. Aquilo que eu estou precisando para a nossa barca de fruta. Aqui está o mamão, tá, pessoal? Tem que estar sempre com a mão bem higienizada, tá? Para poder vocês trabalhar com bastante segurança, tá? A higienização é excelente na nossa cozinha, né? Quando vamos preparar algo assim gostoso, tá, pessoal? Ó, a nossa barca aqui, no caso, ela está com mamão, tá? Com mamão, é, banana, manga e abacaxi, pessoal. Opção de colocar o coco fica a preferência de vocês. No caso aqui, eu não vou colocar o coco. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha que barca, pessoal, super simples de fazer, tá? Ou você coloca o mel na própria fruta, ou então você coloca o mel aqui, ó. Que aqui, na nossa barca, tem um espaço que você pode colocar mel, é... O que você quiser usar, né, no caso, da sua preferência. No caso aqui, eu não vou usar creme de leite, nem vou usar leite condensado. Vou usar somente mesmo o mel. Caso vocês queiram em casa usar o creme de leite, o leite condensado, pode colocar aqui, pessoal, tá? E depois é só, conforme pegar as frutas, vocês podem colocar na hora, ou então vocês já podem fazer no caso como eu estou fazendo aqui. No caso aqui, pessoal, eu estou usando o mel de abelha, tá, pessoal? Ó, porque é muito saboroso, tem muita vitamina, né? E a nossa família ama essas coisas, né? Ó, coloquei bastante mel. Caso você não queira colocar, é só colocar aqui, ó, pessoal, ó. Aí vai colocando mel, tá, da sua preferência, a quantidade que vocês queiram, tá? Então, o vídeo de hoje, pra vocês, é essa maravilha de barca de fruta, tá, pessoal? Eu espero que vocês gostem, tá? E possam curtir o vídeo, deixar o seu like. E quem não é inscrito, sejam bem-vindos a se inscrever no canal, tá, pessoal? Um beijo pra todos vocês!